Valeu, um minuto. Obrigado, senhor presidente. Eu quero apenas citar aqui e parabenizar o município de Cândido de Abreu. Mais uma vez, a banda marcial do município, na última semana, conquistou um título Sul Brasileiro entre Bandas de Fanfarras. É um município pequeno, mas um município aguerrido. E, homenageando o Cândido de Abreu, quero homenagear os nossos jovens, as nossas crianças, que, no momento de tanta dificuldade pelo qual o país passa, são os que mais sofrem com as desigualdades e com os números. E são projetos como esse, que acreditam no contraturno, que acreditam nas crianças carentes, filhos de trabalhadores, que não precisa ter o QI para participar de um projeto tão bonito e vitorioso como esse. Tenho orgulho, aqui na Câmara dos Deputados, de defender o município de Cândido de Abreu, de levar recursos para o município nas mais diversas áreas e de poder, nesse momento, felicitar por essa grande conquista. Parabéns, Eric, parabéns a todos.